Olá amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo Bom pessoal, hoje vamos fazer mais uma ovo cospia, para a gente ver se os ovos estão cheios Tudo indica que estão, os ovos estão bem escuros, graças a Deus esse ovo já tem 7 dias Então vamos fazer uma ovo cospia e vamos olhar A fêmea foi bem galada, o macho cruzou bem algumas vezes Está aqui logo ao lado, certo? E vamos olhar se está realmente galado os ovos Aqui que eu acho que está, está bem escuro, graças a Deus Isso pessoal, está galadinho os ovos, está vermelhinho Aí pessoal, aqui Bem galado, certo? Vamos pegar mais um, muita atenção, muito cuidado Para não quebrar os ovinhos Muita atenção Mais um Ó pessoal, graças a Deus, galado também, ó E vamos pegar o terceiro Certo? Muita atenção Muito cuidado, ó O terceiro ovinho está aqui Vamos dar uma olhada Vocês vão ver que está ajusteia também, porque está bem escuro, certo? Ó, está galadinho também, pessoal Ó, está vermelho, ó Ó, está com sangue, está vermelhinho E veio de sangue também lá, ó Ó, graças a Deus Macho sadio, fêmea sadio Todos os dois bem fortes, bem tratados, certo? Ó, e os ovos estão aqui, bem escurinhos A fêmea está ali, que saiu do choco, ó Certo? Ó, linda E é isso aí pessoal, boa sorte a todos Logo, logo, se Deus quiser E correr tudo certinho, a gente vai ter filhotes aí, viu? Um abraço a todos, viu?